Salve galera, Crocs Games na área, décimo andar da dimensão, derrote o chefe uma vez, derrote o chefe em oito rodadas e quatro cavaleiros com PV acima de 50%, né? Vamos lá, aqui requer o nível 70, mas vamos que vamos. Eu fiz a gravação aqui das lutas contra os soldados, né? Vocês vão acompanhar aí, mas antes disso, já vai deixando o seu like e curtindo aí galera, e se inscrevendo. Na primeira formação, eu usei a formação básica aí, tirei a June, né? E botei o Isaac ali de Kraken, porque ele dá um dano cósmico muito grande. E isso ajuda pra caramba, tá? Vamos lá. Aí eu já matei o Taurus, o que você tem que tomar cuidado aqui é com o escudo do Misty. Ele arranca muito sangue, cara, de counter-attack. Você vê que o meu Shura ali já foi pro pau e me deu um pouquinho de trabalho depois, porque eu fiquei só com o ataque do Isaac. Mas, né, o bom é que o Isaac tem os tentáculos e os tentáculos, eles são renováveis. Deixei o Kannon por último. Porque esse cara tem a mania de virar o Saga e se ele virasse o Saga aqui e me desse uma explosão galáctica, o negócio ia ser tenso. Isso aí tá finalizando. Como eu disse, ele vira o Saga e o negócio fica tenso. Mas, né, o Isaac tá forte. Vamos lá, isso aí. Venci a primeira batalha, tranquilo, facinho. Agora, essa segunda batalha eu tive que alterar minha formação. Já botei a Juni ali, né. Tirei o Daidalos e o Cephel. Porque, rapaz, o Saga e o Aioria, eles tiram muito dano. Então, eu já, de primeira, fui congelando o Kiki, lerdando ele. Porque assim ele não dá energia no começo e eu não recebo um combo do Aioria e do Saga. Ou eu recebo um ou outro. Então, aí fica mais fácil pra me manter meu PV. Tranquilidade, aí o Saga já foi pro pau, né. Porque ele tira mais dano. Agora, é só ir aguentando devagarzinho. Dando dois coisas com a Marim. Porque, senão, não vai, né. O Mildo Escorpião não peguei ele de primeira. Porque, como não tem aluna na equipe do inimigo, então ele não vai dar dois ataques. Então, ele sempre fica uma rodada sem atacar. Ele vai pegar a agulha Escalade dele. E o Shura, ele ataca, ele tem dano muito forte. Porém, ele geralmente ataca os tentáculos do Isaac. Então, isso me facilita também. Então, fui eliminando os meus danos diários. E depois, os danos individuais. Com o Shura já com ataque já forte, né. Com quatro, mais quatro ali. Já matou quatro cavaleiros. Ele aumenta o seu dano físico. Fica bem mais fácil. Nesse chefe, eu fiz uma pequena mudança, né. Tirei o Yoga e tirei o Daidal de Cepheu. Porque os dois aqui não tem uma funcionalidade boa. Quem que eu coloquei foi o Seiya de Pegasus. Porque ele tem a habilidade de enfraquecer o inimigo. E coloquei a Luna para dar dois ataques. Porém, a Juni também pode ser substituída. Né. Eu não substituí ela porque... Fiquei com preguiça e deixei ela lá. Bem, o Milo do escorpião que eu tenho ali. Daria para colocar no lugar do Shura. Ou até mesmo no lugar do Seiya. Porém, o Milo não estava bem upado. Então, eu ia passar dificuldade para passar esse aqui. Então, jogando desse jeito. Dando dois ataques sempre no Isaac, né. Ele tira bastante dano do inimigo. Às vezes dá três, por causa da habilidade da Luna. O Shura regaçando sempre. Então, dois ataques com o Shura, dois ataques com o Isaac. E aí vai. Os dois você pode abusar. Quando o PV estiver baixo, dá dois ataques com a Marinha. De vez em que eu não tenho dificuldade nenhuma. Meus Cavaleiros aí não estão totalmente upados até o level 70. Acho que, se eu não me engano, é só o Shura, a Marinha e a Luna que estão no level 70. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. O Shura, a Luna... É só a Shura, a Luna e a Marinha. Isso mesmo. São os três que estão upados até o level 70, tá. Estão tudo cinco estrelas, né. Mas aí não tive dificuldade, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Que tenha ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.